Ae maluco sem noção, só despesa e vai pro chão Faz o que eu tô mandando, se não te passo facão O porão tá bagunçado, não fique chorando, me engano Procure fazer o certo, talvez eu te solte antes Algum barulho, game over, tempos e a bomba explota Então silêncio na parada, se comporte como homem Quer pagar de maromba, flyboy aqui é garotinha Não aguenta, puxa, fé, roda, bocinha, nice Você não é nem o Popeye, que com o espinafre cresce Você reprovou no teste, pegar o beco e esquece Hoje estou alucinado, precisando das parada Vou pular ali na farmácia, ver se boço, mas errada Tudo certo, já peguei, agora vamos injetar Frango viu, que que aguentar? Peraí, deixa eu falar Se eu morrer, envenenado, não se corte, meu irmão Pois os frangos morrem, chuto, carregando meu cachorro E chove uma netrava, com medo treme na base Eu causo seu piripá, que não vai ser outro chato Invadi no meu habitat, sem ter permissão alguma Levaram os meus venenos, nem pensei, já entrei numa Troquei soco com os cana, que pegaram minha sembo Descolhei minha espingarda, já logo sentei o dedo Coragido da polícia, meu ódio ficou maior Agora o moço tá insano, a violência tá pior Tinha o frango no forão, de revém tava assustado Foda-se a porra toda, eu já tô muito lombrado Fui falar com o frango, pula, esparrou coisas demais Aê mano, fica na sua, senão eu te boto pra trás E J Maioção avisou, o caminho é sem volta Decidiu entrar na toca, agora você tá na roça Acordou com o meu recado, começou treinar pesado Fechadão com a império, se tornou mais que colado O objetivo dos gabé, já tava meio grilado Vou ali pegar as langives junto com os meus chegados O Noião chegou pra mim, aí tem um bem bolado Mano, toma essa diana e saia daqui vazado Nós andamos sem camisa, o boné tá pando a cara As filé vem já em cara, e as feias nós metem bala Tentam acalmar o ogro na base da anestesia Só lamento a ironia, te esmago com as garilhas O ciclo deixou estressado, corrente foi estourada Cadeado, arrebentado, perigo foi alertado Caminho interditado, melhor não ultrapassar Cabreiro foi arriscar, o fogo teve seu jantar Aê, maluco, prenderam, o mano perdeu com as ampolas Não teve como fugir, bro, não teve escolha Vacilou, né mano? Tinha ninguém pra vigiar O quadrão já era mesmo, a fita agora é só guardar Frango quer cantar de galo, só se encontra revoltado Perdeu a beat da sua mina pro maromba dedicado Um belo dia pra brigar, cê não acha, meu irmão? Na espera é ele falar, e já fui sentando a mão Ele investe em caranga, em roupas pra baladinha Nós maromba, cruza o braço e as minas já perdem a linha Não adianta reclamar, fica puto, estressado A rotina é violenta e o shape com pra seu camaro